Eu queria muito que acontecesse algo divertido hoje. Chelsea, não é pra esperar algo divertido acontecer. Você mesma pode fazer algo divertido. Exatamente. Nós criamos nossa vida. Não precisamos esperar a diversão rolar vindo do... Nada. Isso é muito divertido. Acho que falei cedo demais. Oi, família. Oi, Estras. Oi, Estras. Acabamos de voltar de férias incríveis na Ilha da Imaginação. Vejam. Que incrível. Eu até tô tentando manter a calma, mas vamos pra lá agora. Calma aí, Chelsea. À noite, nós temos o desfile de moda do Ken. Vamos voltar a tempo. Por que a gente não vai atrás de diversão em vez de esperar que ela aconteça? Ela tem razão. Viagem dos sonhos. Aí, vamos nós. É. Viagem dos sonhos. Aí, vamos... Nós? Cadê a tirolesa? E cadê também aqueles shows? Onde? Estamos. Isso não pode ser a Ilha da Imaginação. Eu imaginei mais brilho. Eu imaginei mais... Flores. Não brinca. Eu imaginei um sorvete de casquinhas. Com uma cereja no topo. Olhem, uma charada. Ilha da Imaginação. Quanta diversão. Sonhe tudo com animação. E lembre-se, não é o que será, é o que desejar que as libertará. Enquanto você vê tudo mudado, não deixe de criar com muito cuidado. Acho que se chama Ilha da Imaginação porque tudo o que imaginamos se torna real. Queria saber o que criar com muito cuidado significa. Eu imagino que podemos pensar nisso depois. Vamos experimentar. Eu imagino uma grande festa brilhante. E eu imagino algo relaxante. Uma piscina relaxante de confete. Não teríamos uma coisa assim nem nos sonhos mais doidos. Ou eu acho que é exatamente o que temos. E eu imagino... Borboletas. Eu também. Eu queria muito praticar as minhas habilidades de confeitar. Então, eu imagino um bolo. Ah, melado. Veio açúcar, mas nada de bolo. É, Brooklyn. Eu vou precisar de mais Glacé. Uma ajudinha, por favor. Barbie e Barbie, estavam certíssimas. Criar algo divertido é melhor que esperar que venha. Ver o que imaginamos está sendo incrível. Cinco estrelas de cinco. E aí, Malibu, eu acabei de ter uma ideia. Imaginamos o que queremos ver. Mas, que tal imaginarmos quem queremos ser? Continua. Imaginar um sorvete de casquinha é uma coisa. Mas, imaginar o que eu posso ser? E se eu não fizer direito? Chelsea, se você acha que não consegue fazer alguma coisa sem nem tentar, você vai ver que consegue sim. Você tem que acreditar em si mesma. Malibu, isso é exatamente o que eu quis dizer. Nós temos que acreditar pra ser. Vamos lá, vem com a gente. Se liga no que eu sei. O que a gente imaginar. A gente faz rolar essa. Até o mar com o íris. Estrelas, corações, convite. É, 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 é. Vamos lá. Enquanto a gente canta o ABC. Tudo pode acontecer. E conta. Um, dois, três. Tem que acreditar para ser. Fada ou sereia, princesa, escolha sem limite. Não tem nada melhor que sentir. Se acreditar, vai poder se tornar o que quiser ser. Uau! Então, se a teoria da Barbie e da Barbie estiver certa, não só podemos ver o que estamos pensando, nós podemos ser o que queremos ser. Sim! Agora você tá pronta pra tentar acreditar, Chelsea? Talvez. Sério. A gente acabou de cantar uma música inteira e tudo mais. Platéia é difícil. Hum... Bom, se você fez hipoteticamente, tenta acreditar para ser. Você consegue fazer isso. Eu acredito que eu consigo nadar com uma sereia. Eu também. Uau! Uau! Que legal! Olha só! Olha só! Garota, toca aqui, Stacey! Viu, Chelsea? Acredite pra ser. Bom, eu acredito que posso voar como uma quadra. Skipper! Que legal! Digo, que padístico! Agora falando da Malibu, você quer tentar? Malibu? Aí vai uma charada. O que tem um cabelo estiloso e quatro patas. Uma cabra da moda? Sou eu! Eu acreditei que eu era tão mágica quanto um unicórnio e isso aconteceu. Ah! Entendi, entendi! É como diz o ditado, criamos nossa realidade. Parece que alguém aprendeu a acreditar. Eu consegui! Eu acreditei para ser! E agora eu quero acreditar que eu sou tão mágica quanto um unicórnio também. Seja grande ou pequeno, nossos sonhos começam com nossa imaginação. É como dizem. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou serei a mudança que você quer ver no mundo. Então isso significa que posso ser qualquer coisa? Isso é uma coisa boa, Chelsea. Se eu posso ser qualquer coisa, como eu vou escolher? Até agora eu não estou conseguindo decidir se eu vou ser uma boneca ou um unicórnio. Chelsea unicórnio, boneca Chelsea. Chelsea unicórnio, boneca Chelsea. Ah! Não vamos ter medo de todas as nossas possibilidades. Vamos comemorá-las. Eu acho que a ilha ouviu você dizer comemorar. Essa ilha realmente é o máximo. Espera, é isso. Eu vou dar o meu máximo. Eu não tenho que escolher ser alguma coisa se eu tentar ser todas as coisas. Interessante. Continua.